Bom, nós estamos na 16ª edição do Fórum Internacional Software Livre, o nosso querido Fiat. Então, a cada ano nós procuramos ter mais atrações, mais discussões e principalmente mais ativismo em termos de software livre, em termos de conhecimento livre, tudo aquilo que está vinculado à questão de software. Esse ano, como novidades, nós temos uma série de espaços hackers, onde nós vamos ter diversos hackathons, inclusive um dos hackathons, hackathons são maratonas hackers, em que é dado um desafio para um conjunto de programadores, de desenvolvedores e esses desenvolvedores, então, procuram resolver aquele problema criando aplicativos. Um dos hackathons que nós vamos ter, inclusive, é promovido pela IBC, que vai pedir aos hackers que desenvolvam aplicativos para a pauta dos programas da IBC.